Uma certa irmã tinha lá um marido bravo Que não deixava ela ir para a igreja Por muito tempo ela vivia sofrendo Em sua casa era grande a peleja Um certo dia ouça o que aconteceu O seu marido chegou em casa nervoso Muito irritado disse pra sua mulher Eu quero ver se o teu Jesus é poderoso Pegou as chaves do seu apartamento Chave do carro e do estabelecimento E as lançou todas no fundo do mar E disse eu quero ver o teu Jesus achar Saiu as ruas foi beber com os amigos E disse quando eu voltar Quero encontrar as chaves nas minhas mãos E aí de ti se você não encontrar Quero encontrar as chaves nas minhas mãos E aí de ti se você não encontrar A irmãzinha não ficou aperreada Dobrou os joelhos pra falar com o senhor E a resposta veio imediatamente Naquela hora a irmã se alegrou E o senhor disse mulher levanta Pois para ti nada ainda está perdido Vai ao mercado faz uma compra de peixes Depois prepara um jantar pro teu marido A irmãzinha obedeceu a voz de Deus Foi ao mercado os peixes ela comprou Voltou pra casa muito emocionada Porque ouvir a voz do seu senhor Dobrou os joelhos e fez uma oração E disse Deus peço que nunca me deixe E quando ela trabalhava na cozinha Achou as chaves dentro do ventre do peixe E quando ela trabalhava na cozinha Achou as chaves dentro do ventre do peixe Ergueu as mãos para agradecer a Deus Por receber essa tão grande vitória Sem ter palavras para se expressar Da sua boca só saia glória Nesse momento foi chegando o seu marido Viu seu rosto brilhando como uma luz E quando ele viu as chaves em suas mãos Disse agora eu quero aceitar Jesus Essa história não se encontra na Bíblia Mas nem por isso eu vou deixar de acreditar Porque o Deus que operou no passado Ainda hoje continua a operar Essa história para muitos é mentira E para outros é uma coisa incrível Mas para mim é uma pura verdade Porque pra Deus não há nada impossível Mas para mim é uma pura verdade Porque pra Deus não há nada impossível Para mim é uma pura verdade Porque pra Deus não há nada impossível Para mim é uma pura verdade Para mim é uma pura verdade